Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo nós vamos falar sobre o elo entre Fabrício Queiroz, um ex-oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, considerado miliciano pelas autoridades públicas e a família Bolsonaro, isso de acordo com o que diz o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Mas vamos falar também sobre a linha de prioridade dessa investigação que exclui petistas notórios, MDBistas notórios e que estão sendo deixados para depois, muito embora tenham movimentado uma quantia em recursos muito maior do que aquela atribuída ao ex-oficial e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro no tempo em que este era deputado estadual no Rio de Janeiro, o Sr. Fabrício Queiroz. Durante todo o seu período de fuga, Fabrício Queiroz manteve contato com familiares de Adriano da Nóbrega. Esse é um outro elo que nós também pretendemos e vamos abordar aqui neste vídeo. Você deve lembrar, o Adriano da Nóbrega é aquele ex-capitão do grupo de elite da Polícia do Rio de Janeiro que foi morto em circunstâncias bastante misteriosas no interior da Bahia, enfrentando um batalhão inteiro, e mesmo assim morto de acordo com os exames periciais a poucos metros de distância, a uma pouca distância. O ex-capitão teria transferido cerca de 400 mil reais para Fabrício Queiroz de acordo com a afirmação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse elo, portanto, reúne personagens notórios da cena brasileira atual. Vamos lá, então. É o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz, o ex-capitão Adriano da Nóbrega, e agora aparece em cena um advogado, que é o Frederic Wassef, onde, nesse sítio em Atibaia, estava escondido o Fabrício Queiroz. O Frederic Wassef é o advogado particular do presidente Jair Bolsonaro, e isso admitido pelo próprio presidente em diversas oportunidades para tratar, claro, de assuntos do seu interesse no âmbito judicial. Agora, o que une todas essas pessoas? Que ligações seriam mantidas entre essas pessoas? No que implica a participação suposta de Flávio Bolsonaro nesse esquema do Fabrício Queiroz? Quer dizer, as pessoas atribuem o comando ao próprio senador Flávio Bolsonaro, e não existe apenas Flávio Bolsonaro envolvido nesse caso notório. Pelo contrário, outros movimentaram bem mais, e deveriam até ser investigados primeiro, mas, como nós estamos no Brasil, a ordem de prioridade é definida, definida pelo sobrenome, infelizmente. Agora, a gente observa o seguinte, Jorge Pisciani, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, está preso, condenado, prisão domiciliar, movimentou cerca de 450 milhões de reais em recursos ilícitos dentro da Assembleia do Rio. O André Siciliano, que é o atual presidente, movimentou cerca de 45 milhões e 600 mil reais. O Pisciani, eu falei agora há pouco, está preso, condenado por crime de corrupção. E o André Siciliano? A minha pergunta é a seguinte, ele é do PT, o Pisciani é do MDB, antigo PMDB. Por que o André Siciliano continua livre? Por que a justiça não faz nada em relação a ele? Cadê o André Siciliano? A pergunta agora, já que foi respondida a pergunta, onde está o Queiroz? Agora, onde está o André Siciliano do PT? Quando ele será preso? Quando será do conhecimento nacional o caso que envolve a corrupção em seu gabinete? E que foi devidamente apurada pelo COAF. O próprio COAF identificou, o Fabrício de Queiroz é o 19º nessa relação, e a prioridade está sendo invertida. Eles estão investigando de ponta cabeça, ou seja, de baixo para cima, quando deveria, evidentemente, estabelecer uma ordem de prioridade. Já que o que se procura aí é reparar o dano ao erário. Quem causou mais dano ao erário? Foi o Fabrício de Queiroz ou foi o André Siciliano? Foi o André Siciliano ou foi o Jorge Pisciani? Então, a linha de investigação, isso de uma maneira razoável, deveria seguir essa objetividade. Não inverter a situação para atacar o sobrenome do suposto implicado. E por que o presidente se acha tão preocupado com essa situação? Ao ponto de fazer uma referência na sua live semanal, que é uma live para tratar de assuntos da República, assuntos de interesse da coletividade brasileira, e, no entanto, o primeiro assunto foi exatamente esse, não é? Ele, na live de quinta-feira passada, disse que não tem nada a ver com o caso do Fabrício de Queiroz e apenas achou espetaculosa a prisão do seu antigo amigo. Eles têm uma relação de amizade de mais de 40 anos. Agora, por que ele precisou fazer essa defesa em sua live semanal? O hospital de Atibaia, a propósito da fala do presidente, quando ele disse que ele se encontrava, ninguém perguntou, ele foi lá e disse, ele se encontra em Atibaia porque fica próximo ao hospital onde ele faz um tratamento de câncer. E o hospital de Atibaia já disse que o Queiroz não fazia tratamento de câncer no local. O mais próximo estabelecimento de saúde fica a 90 quilômetros para tratar sobre assuntos dessa natureza. Portanto, quer dizer, foi uma fala totalmente descabida, despropositada, e que poderia, poderia não, poderá gerar desdobramentos desagradáveis para o presidente da República, e nós já falamos aqui em diversas oportunidades. O problema não é equívocos na administração. O problema é que se fala demais e termina-se gerando crises completamente desnecessárias. Na verdade, sobre a prisão espetaculosa, toda prisão é espetaculosa, principalmente quando se trata de um elemento que está em fuga há tanto tempo como é o caso do Fabrício Queiroz. Não se pode negar absolutamente que ele estava em fuga. O próprio Ministério Público já coloca que ele, além da fuga, tentou prejudicar o andamento das investigações, inclusive porque o próprio advogado Frederico Wassef disse que ele estava num hotel e o manteve escondido em seu próprio sítio. Quer dizer, vai dizer o que agora? Ficou em silêncio. O próprio advogado ficou em silêncio e o presidente precisaria se manifestar. Por quê? O Fabrício estava escondido no sítio de Wassef. E este advogado é o advogado pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Isso nos leva a um outro questionamento dentro dessa mesma conjuntura. O que tem o presidente a ver com essa situação? Muitas perguntas sem resposta e, se depender de Queiroz, ficarão mais ainda, porque ele se mantém em silêncio. Se fala, por exemplo, que ele pretende fazer uma delação premiada, mas isso tudo existe apenas no campo da especulação. Eu, particularmente, não acredito que haja essa delação premiada. Até porque o arcabouço, o que chama arcabouço probatório, é bastante forte dentro dessa investigação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora, uma coisa não se pode negar, que existe realmente esse elo entre o presidente Bolsonaro e o Queiroz, pela fala do presidente, pelo histórico da situação, e, na verdade, esse elo reside em tudo isso que nós acabamos de falar, e, mais ainda, no senador Flávio Bolsonaro, porque o Fabrício Queiroz era assessor do gabinete dele no Rio de Janeiro ao longo de 16 anos, e também na relação com o advogado Frederic Wassef. Com relação ao Adriano da Nóbrega, o Flávio, quando era deputado, o homenageou com uma medalha de honra quando ele ainda estava preso. Tudo indica que estão todos unidos para tentar jogar para debaixo do tapete essa investigação sobre a rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas, felizmente, o Ministério Público tem a sua própria estrutura de investigação e de monitoramento. A justiça, de dois pesos e de duas medidas, não garante a salvaguarda da democracia. E isso está ficando cada vez mais evidenciado no momento atual. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.